Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O orçamento do Estado que nas últimas semanas debatemos e que vamos aprovar representa o maior investimento de sempre nas gerações mais novas dos portugueses. Nenhum jovem ficou fora deste orçamento virado para as famílias e para o aumento dos rendimentos. Já em 2024, novas medidas de incentivo à emancipação jovem, permitindo que estas geração se torne a geração mais realizada de sempre. Estávamos cientes dos desafios para 2004 quando nos propusemos a devolver rendimentos. E assim será. Aumentámos a redução das rendas em IRS de 502 para 600 euros. Mas mesmo os jovens que pagam IRS poderão agora contribuir para outros jovens. Alargámos a consignação de 0,5% do IRS às associações juvenis e desportivas. Mais autonomia para os jovens, que se organizam no tecido associativo. Mais financiamento do desporto. Mais educação informal. O ensino superior não ficou de fora deste orçamento. Aumentámos o complemento de deslocação para estudantes bolseiros, deslocados de 250 para os 400 euros. Aumentámos em 100 euros a redução fiscal de rendas para todos os estudantes deslocados. Reforçámos 40 euros por cada estudante bolseiro em residências. Menos encargos para as famílias, mais estabilidade para os jovens. Enquanto uns nos acusam de subir impostos, nós reforçámos mais 200 milhões de euros em IRS jovem. Um mecanismo que agora isenta em IRS os rendimentos no primeiro ano de trabalho e aumenta o montante salarial isento de impostos. No total dos 5 anos, são 70 mil euros que devolvem a cada jovem. E ao contrário da proposta do PSD, é um IRS jovem progressivo e não como a vossa proposta que a partir dos 35 anos triplica o valor dos impostos pagos pelos jovens. Mas fomos mais longe. Os rendimentos para os recém-licenciados aumentam, uma vez que passam a receber o valor do ano de propina por cada ano de trabalho declarado em Portugal. São 215 milhões de euros, 250 mil estudantes abrangidos, mais rendimentos para os jovens, mais emancipação. Sr. Presidente, este orçamento tem uma marca de seriedade de quem cumpre, de quem faz, de quem mantém as contas certas, de quem quer um Portugal melhor para todos. Muito obrigado.